A seguir você confere como foi o evento Semeando a Saúde, organizado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento de São Paulo durante a Semana da Alimentação. É um trabalho de conscientização e de iniciação para que as crianças comecem a pegar gosto pelo plantio, pela cultura de hortaliças na própria casa onde elas vivem. E automaticamente uma maior qualidade de vida com essas hortaliças que estão sendo cultivadas de forma natural, de forma, assim, neurotóxica. Quando você está com a terra já montadinha, você pega o seu dedinho indicador, todo mundo tem dedinho indicador, e vamos promover uma oficina sobre minhocário. Minhocário caseiro, né? Que hoje é uma coisa muito importante, é muito fácil de fazer, e é uma maneira muito eficiente de você, em primeiro lugar, você não produzir lixo, lixo que não é lixo, né? Cascas de frutas, legumes, etc. E ao mesmo tempo você está produzindo um substrato de excelente qualidade para as plantas, hortaliças, temperos, etc. Estamos aqui hoje no Parque da Água Branca com diversas oficinas, dentre elas essas mesas expositivas que falam sobre a quantidade de nutrientes em excesso que temos nos industrializados. Então, nessa primeira mesa nós temos falando sobre o sódio, essa segunda mesa a gordura que tem nos alimentos, e aquela primeira mesa o açúcar. Então, a gente demonstra através de cada alimento, nos potinhos, quanto que tem de cada um desses nutrientes, em cada um deles, e a gente coloca também um demonstrando a recomendação diária. Então, através disso, a gente consegue ver que a grande maioria deles ultrapassam essa recomendação diária. E, assim, lembrando que a gente não consome apenas um deles por dia, a gente consome diversos. Então, essa recomendação diária é ultrapassada várias vezes, né? E ali na frente a gente mostra como que a gente monta uma lancheira saudável para as crianças. Porque o principal problema é que as mães acabam, pela praticidade, correria do dia a dia, e elas acabam usando os industrializados para compor essas lancheiras. Em casa, a gente vai compor, pode pegar uma panela em vez de comer um pacotinho, sabe? É muito mais prático do que a lancheira saudável. Porque, assim como a gente, muitos pais acham que estão dando o melhor para o filho, mas, na verdade, você está dando o que o filho quer, o que o filho gosta. Mas aí existe uma diferença entre o que se gosta, que, na verdade, é aquilo que você deve dar para que você tenha aí um ser humano, em geral, mais saudável, né? É muito interessante, porque você está... Já que nós estamos falando de educação, né? Educação voltada para a área agronômica, né? Vamos dizer assim. Você está começando a educar seu filho com uma alimentação saudável e que isso ele carregue para a vida toda. E aí E aí E aí E aí Tchau.